Música Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para a Juventude e Cuiabá É isso aí pessoal, é a vigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, início do segundo turno Para você curtir e acompanhar por aqui, vamos para esse jogaço Vamos aí com a equipe do Juventude, que é a 13ª colocada com 23 pontos E vem de empate fora de casa 1x1 contra o Corinthians Encarando a equipe do Cuiabá, que é a 11ª colocada com 24 pontos O Cuiabá que vem de vitória 2x1 contra o Santos Os dois times fizeram ótimos primeiros turnos e querem manter a boa fase para confirmar a permanência na Série A E quem sabe, buscar ali uma vaguinha na próxima Copa Sul-Americana E é isso aí pessoal, e o Juventude já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui Vou ser ligado no canal Rodrigo e 18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para ganhar os principais jogos do futebol brasileiro, Série A e Série B Além da Copa do Brasil, para você curtir e acompanhar por aqui Para a gente, semana que vem, teremos os jogos de volta das quartas de final Só decisão para você curtir e torcer Vamos ver se o ataque do Juventude vem trabalhando bem Guilherme Castilho escapou na movimentação, jogada de linha de fundo Cruzamento na medida Corta ali o Marlon E é escanteio Escanteio aqui pela esquerda Vem o William Matheus na cobrança Mandou lá dentro na medida Ó, tá por ali Walter O William Matheus fica com a sobra Fez um, dois Tentou escapar ali pela Pela linha de fundo Não conseguiu dar sequência no lance Vitor Mendes Ele recebe Mais abertura aqui na direita para Paulo Henrique Bem trabalhando na equipe do Juventude Juventude fez um grande jogo contra o Corinthians Saiu na frente Teve chance para garantir o resultado Mas acabou ficando no um a um, fora de casa Já o Cuiabá venceu o Santos Que mandou embora o Fernando Diniz Fernando Diniz que já tem técnico novo O Santos que já tem técnico novo O futebol brasileiro se movimentando aí Nesse finalzinho de primeiro turno Para começo do segundo turno São mais dezenove rodadas aí A gente conheceu campeão, os classificados A Libertadores A Copa Sul-Americana E também os quatro times que irão jogar a Série B de 2022 Vamos ver essa jogada Dominou Olha o perigo Trava em cima a marcação Belo corte ali do William Matheus Aí o Ricardo Bueno Com toda a sua categoria Trazendo o Juventude para o ataque Fez um dois Abriu na esquila para Guilherme Castilho Belo lance Tentou trabalhar aqui pela meia Intercepta ali a zaga do Cuiabá Lembrando que o Juventude e o Cuiabá São dois times que subiram Da Série B da última temporada Começaram aí meio estáveis Mas conseguiram encaixar uma boa sequência de jogos No primeiro turno Resultou aí essa boa pontuação Juventude que é o time mais próximo ali da zona de rebaixamento Tem cinco pontos Em relação ao América Mineiro América e Chapecoense São aí os quatro times Que conseguiram acesso A falta é distante Mas o William Matheus está confiante Será que ele vai arriscar para o gol? Quatro jogadores na barreira Vinte e nove minutos do primeiro tempo O William Matheus bateu para o gol Segura Walter Segura em dois tempos Primeiro goleirão no Cuiabá Ele lança lá na frente Buscando Jenison Olha para a cobertura do Juventude Que tenta arrumar o seu ataque Ricardo Bueno Dominou Tocou para Ricardinho Pode ser um grande lance Jogada de linha de fundo É só caprichar para fazer o primeiro Primeiro Gol No Juventude Para abrir o placar por aqui Para encaixar o ataque perfeito Para colocar o primeiro gol no placar Vibra e vibra muito A equipe do Juventude Tudo começou após ganhar a bola ali no meio campo Abertura para Ricardinho Ele não foi nem um pouco de fominha Deu um tapa na meia E aí o Paulinho Boia Chegando firme Ligadaço no lance Para empurrar para o fundo do gol Para superar o goleirão Walter É o Juventude fazendo o primeiro E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe 18 Você tem Juventude 1 Cuiabá Zero É o Juventude conseguindo o resultado Olha só Foi um belo lançamento Mas estava em posição irregular Para ali o Jenison Aí o goleirão Marcelo Carné A posse de bola 58% Para a equipe do Juventude Mostrando aí A superioridade também na posse de bola O Elia Matheus tocou para Ricardo Bueno Vem na movimentação Wagner Tentou o passe à frente Trava por ali Paulão Legal para a cobertura do Cuiabá Mas o Juventude pressiona em cima Quase deu para o Ricardinho Impressionando essa saída de bola E a ligação direta Bola sobra por aqui Vem trabalhando a equipe do Do Juventude Mas o Cuiabá fica com a sobra Fagner Walter lança lá na frente Bola sai ali É lateral para o Juventude Pode ser o último lance Último lance desse primeiro tempo Vem a bolsa da equipe do Juventude O toque na meia E a arbitragem é ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Juventude 1 Cuiabá Zero E é isso aí pessoal E o Cuiabá Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo por aqui Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 É o Cuiabá que vai partir para cima Em busca do resultado O Cuiabá conseguiu ótimos resultados Também no primeiro turno Destaque para a vitória Contra o Palmeiras Fora de casa Venceu também o Santos Jogando na Arena Pantanal Grandes resultados Para a equipe Do Cuiabá Que vem avançando É só encaixar Para fazer o primeiro Primeiro golaço Pela direita Pintou 1-2 Com o Dinantan Cafu E o toque direita Para superar O Marcelo Carnet O goleirão até Tentou chegar na bola Se esticou ali Do jeito que deu Aí novamente O replay do lance E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Juventude 1 Cuiabá Também 1 É Resultado Por enquanto De igualdade Os dois times que Estão fazendo um bom jogo Tanto o Cuiabá Contra o Juventude E o Cuiabá Agora quer mais Quer a virada Vem avançando com o PP Pela meia Pode ser um grande lance E se dividiu Acabou ganhando Para ali o William Mendes Vem trabalhando O Tauhan Ele domina Segura Ricardo Gueno Estava fazendo Para ali a parede O Juventude Tenta escapar Pressionou em cima A marcação Aí o lançamento Tem um Engel Por aqui na cobertura Ele domina na boa Auremir Toca para Marlow Abriu aqui na direita Para João Lucas Vem trabalhando A equipe do Cuiabá Jonathan Cafu Dominou Tocou para a Jenison Vem na movimentação Abriu ali na esquerda Dividiu Pediu falta Victor Mendes Está com ela Paulo Henrique Toca para Paulinho Boia Vem trabalhando De bola 53% Para a equipe Do Juventude Time jogando em casa Em busca dos 3 pontos Vamos ver essa jogada Dividiu Belo corte do Endo Que acelera pela esquerda Tem a movimentação Tem Jenison pela meia Clayson tocou para ele Belo lance Tentou a sequência Quase Deu Ali para o Jonathan Cafu Mas a arbitragem Está marcando Falta Falta marcada Falta para a equipe Do Cuiabá Tem Eus Cabreira Ele mesmo Vem na cobrança Falta Média distância Pode arriscar direto Eus Cabreira Bateu Para o gol Segura 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 firme Para ali Marcelo Carné Uma defesa Em dois tempos Ótima cobrança Do jogador Do Cuiabá O Juventude Intenta escapar Ali pela direita A marcação Está em cima Dominou Tividiu Teve falta Aí o lançamento Lá na frente Ricardo Bueno Chega Marlon Tenta o corte João Lucas Toca aqui para Jonathan Cafu Vem avançando bem A equipe do Cuiabá PP segurou Devolveu Na direita Tem Jenison pedindo Bola na meia Conseguindo a sequência No lance Melhor para a equipe Do Juventude Que vem trabalhando Aqui pela esquerda A marcação está em cima Está difícil Mas o Cuiabá Pressiona a si mesmo Paulo Henrique Abre na direita Tenta a ligação direta Buscando ali Ricardo Bueno Percepta bem a marcação Cuiabá parte para cima Ios Cabreira Tocou para Clayson Tem a movimentação Abriu para o Endo Belo lance E tem Jenison pedindo Cruzamento na medida Para o gol da virada Corta Marcelo Carné E é escanteio Escanteio Para o Cuiabá Que está em cima Até o goleirão Walter está por ali E os Cabreira Manda lá dentro Walter tentou ajeitar Olha lá Passa por todo mundo Sobra aqui para Paulinho Boia Ele corta ali Do jeito que dá E a arbitragem Aponta final É isso aí pessoal Final de partida Juventude 1 Cuiabá Também 1 É isso aí pessoal Mais um empate Para as duas equipes As que empataram Na estreia Do Campeonato Brasileiro Lá na primeira rodada Mas naquela situação Foi 2x2 Na Arena Pantanal Lembrando galera Que teremos outros jogos Desta vigésima rodada Além de Juventude Cuiabá Você também irá acompanhar por aqui América Atlético Paranaense Red Bull Bragantino E Chapecoense Santos e Bahia Grêmio e Ceará Palmeiras e Flamengo Fortaleza e Atlético Mineiro Atlético Gueniense e Corinthians Fluminense e São Paulo Esporte e Internacional Beleza? Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço Semana que vem Tem jogos de volta Nas quartas final da Copa do Brasil Tem o EFA Champions League Os principais clubes do mundo Você acompanha por aqui PSG Real Madrid Barcelona Manchester United E muito mais Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu E aí Tchau